Aqui é o lado direito, que a gente vê depois das pedras aqui, a praia das galetas rebatou na primeira praia Depois de Caraguá tá tudo, depois de Caraguá Essa parte aqui ó, tem o pessoal de fazer um churrasquinho e tal, também não tem aquela estrutura que a gente falou É um balanço ali, vai dar um menino Olha lá menino, vai balançar? Põe ele lá em cima A gangorra, vai bem em cima de gangorra É a gangorra Põe ele ali lá Segura aqui, tchau Se dá um, você tira depois da outra Segura Segura por fora Fora Tá na barrinha, chama isso aqui de gangorra Levanta o pé, não é assim não Não vai levar de gangorra não Sabe não Tem que levar lá em Mangabeira pra prender Obrigada no agulho Obrigada no agulho Obrigada no agulho